Estamos começando agora um vídeo que vai ser o que? O maior desapego da história deste canal, quiçá, quiçá, do YouTube. Vem comigo que eu vou te contar tudinho. Se você me acompanha, pelo menos desde o começo desse ano, olhei pelos primeiros meses, certamente você notou que eu emagreci, né? Muita gente já comentou aí nos vídeos, tava pensando aí na melhor maneira de abordar isso no canal, mas de fato eu perdi bastante, bastante peso esse ano mesmo. E, gente, a metade das minhas roupas, talvez mais, não me servem mais. A gente acabou agora o inverno. Aqui ainda faz um pouco de frio, mas assim, já tem muito casaco de inverno, muita roupa de inverno que não serve mais. E as minhas roupas, que eram do verão passado, né, de quando ainda estava quente, também já não estão me servindo mais. Então, assim, eu tô me virando com pouquíssimas peças aí. Quem acompanha o vídeo de looks da semana já viu que tem algumas calças ali que toda semana elas aparecem, porque eu estou só com elas. Então, assim, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse processo de emagrecimento em outros vídeos com vocês. Hoje realmente vai ser a questão dos desapegos. E, além de tudo, muitas dessas peças já não me representam mais. Eu mudei muito, né, nesse ano. Acabei comprando muitas peças aí nos últimos meses. Inclusive, eu tava gravando agora vídeos de comprinhas da Shein. Então, eu preciso abrir espaço pra alocar aí as novas peças que vão me acompanhar aí nos próximos anos, nas próximas estações. Enfim, não sei. Então, tá tudo muito entulhado. Eu estava muito ansiosa pra gravar esse vídeo, especialmente pela questão de abrir espaço mesmo, de desapegar. De vez em quando eu faço vídeos de desapego, de arrumação, de organização do guarda-roupas aqui no canal. Vocês gostam muito. Eu gosto muito de assistir também. Então, achei válido registrar aí pra vocês. Tá chegando o final do ano também. Naturalmente, eu sempre faço algum desapego nessa época. Eu gosto de fazer em dezembro, né? Eu estou gravando agora em novembro, mas dezembro tá quase aí. Então, não tá tendo mais espaço. Acho que é a hora de começar essa organização. Quem já conhece aqui o canal, já sabe, mas eu vou reforçar aqui. Pra quem nunca assistiu os vídeos, nós temos uma arara aqui. Eu tenho aqui um guarda-roupas de casal e também tenho uma cômoda. Já vou mostrar pra vocês a situação, o caos. Tá? É a vergonha. Vergonha alheia. O caso é minha, mas pra vocês é ali. Então, vamos lá. Na arara, tá muito bonitinho, tá? Porque aqui não tem realmente como bagunçar, mas tá bem cheio. E aí, eu tava gravando o vídeo de comprinhas e veja só como mudou aqui, né? Eu tinha bastante peças coloridas. Tenho, né? Na verdade, ainda não me desfiz. Mas olha só como mudou a minha cartela de cores. Olha só a diferença. Engraçado, né? Como a gente muda. A minha cômoda essa daqui também, ó, tá super entulhada. Mas esse aqui não fica desse jeito, tá? A minha defesa é que essa semana eu fui colocar uma roupa e nada ficou bom. E aí, eu fui tirando e colocando e aí foi ficando desse jeito, tá? Mas no geral, fica dobradinho, fica bonitinho. Esse aqui é o meu guarda-roupas, ó. Tem uns luzes aqui de bastidores, porque hoje tá chuvoso. Vai ser na bagunça mesmo. Vamos tentar organizar. Olha a situação, gente. Olha a situação. Então, assim, aqui são as bolsas. E daí aqui, aqui são umas peças novas já, porque tô repando as peças aí que não me serviam mais e também vou ter uma viagem no final do ano, então algumas coisas já são para a viagem. Aqui são uma pilha de roupas que não me serviam mais e que eu guardei por muito tempo, não consegui me desfazer. E agora elas servem, mas isso também é assunto pra outro vídeo. Aqui é uma parte que até tá organizada. E aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos fingir que vocês nunca viram isso. E aqui tá organizado, porque realmente são só peças em cabides. Mas aqui são os meus vestidos e saias e praticamente nada disso aqui me serve. Então, é isso. Vamos começar com isso. Eu não sei por onde começar. Talvez não consiga terminar tudo hoje. Eu acho que eu vou ir pela Arara, que aí faz menos bagunça. Eu quero separar essas peças. Daí vai ter a pilha de lixo, né? Que nem o lixo que é mais. É uma pilha de doação. E tem um brechó na cidade vizinha que eu quero ir lá. Porque lá parece que elas trocam, compram peças, enfim. Então, talvez eu leve lá. Vamos ver ainda. Mas no momento eu quero abrir espaço. Eu acho que eu vou começar, então, com a Arara. Aqui são peças de cima. São camisas, blusas, mas só peças de cima mesmo. Eu acho que... Vou começar por aqui. Primeiro eu acho que eu vou pegar essas peças aqui, que já eram pra guardar, não sei. E vou colocar aqui na minha... Na minha mesinha. Ai, gente, socorro. Vamos lá. Eu acho que vou posicionar vocês aqui. Acho que dá pra dar uma boa visão. Vamos lá. Essa aqui é uma peça que eu tive por muitos anos. E... Ela por muito tempo não me servia. E agora eu não sei se ela serve em mim ou não. Fiquei com muita pena sempre de desapegar dela, porque eu sempre achei ela muito bonita. Também não sei se é meu estilo atual, mas eu acho que vale a pena eu experimentar ela agora, ver se ela me serve. Então, eu vou deixar ela separadinha ali na fila do talvez. Bom, por enquanto aqui saíram 16 peças. Daí eu vou primeiro classificar o que é pra doar, o que é pra vender, enfim. Só tirei. Aqui tem duas que eu quero ver se a minha mãe consegue diminuir, porque são duas peças, assim, que eu gosto muito. E essas ali gosto também, mas não o suficiente pra tentar diminuir. A maioria eu acho que nem dá. E essas duas eu quero ver se elas me servem ou não. E aí ficou assim, ó. Ficou bem mais fogadinho de espaço. Enfim, mas eu tenho tudo isso aqui que são peças novas, né? Que eu tenho que colocar aqui também. Tem muita peça aqui que eu ainda estou em dúvida. Se fosse pra ser, assim, uma discriminação extrema mesmo, talvez ficasse menos. Mas eu ainda estou meio apegada a algumas peças, sabe? Então, eu vou pensar um pouco mais. Mas já deu uma boa aliviada. Eu estou um tanto perdida de pra onde eu vou agora. Eu acho que eu vou pelos mais fáceis, né? Eu comecei pela Arara, eu acho que eu vou pra cômoda agora. Olha, por enquanto, essa primeira gaveta ficou assim. Dobrado igual a minha cara? Com certeza. É aquela história. Se eu cavocasse mais, talvez tivesse mais coisas que eu precisasse tirar. Mas por enquanto está sobrando espaço, eu quero ver primeiro as outras gavetas, como é que vai ficar. E aí, qualquer coisa, se ficar entolhado, eu vou ter que tirar de novo. Sem pena e sem dó. Na verdade, é com pena e com dó. Mas a gente, o que? Finge costume. Então, vamos pra segunda gaveta. Mudei um pouco a disposição. Aqui eu peguei umas roupas, assim, mais... Que eu uso mais no meu dia a dia, assim, no meu lazer. E aqui, mais umas roupas que eu uso pra trabalhar. Que daí fica mais à mão. Essas aqui eu não uso pra trabalhar, mas... Talvez em algum momento eu mova elas de lugar também. Essa questão de organização é grande tentativa de erro e acerto, né? Você vai trocando, vai vendo a dia que fica melhor. Então, por enquanto, elas vão ficar assim. Essa terceira gaveta tá mais arrumadinha e também é a questão da gaveta que eu abro menos, né? Então, por isso que ela tá desse jeito. Então, eu vou... Por exemplo, tem essa blusa aqui. Essas duas que eu uso pra trabalhar, elas estão aqui embaixo. Então, eu vou subir elas também e ver uma melhor forma de organizar isso tudo aqui. Eu tirei algumas coisas. Olha aqui, gente. Minhas roupinhas que eu uso no Natal. Porque eu sou empolgada no Natal, entendeu? Então, tá chegando o dezembro. Logo, logo eu vou usar. Mas já estão enormes também. Então, eu só tirei algumas coisas. E aqui embaixo vem... Nossa, nem abre. A gaveta das calças. Gente, essa calça. Essa calça, olha, tem história. Quando eu fizer o vídeo explicando melhor pra vocês, vou falar um pouco. Mas assim, no geral, o que que acontece? As partes de cima, elas duram mais tempo. Mas as partes de baixo, você perde mais rápido. Então, acaba que eu não tava comprando muita calça. Porque eu não queria perder, né? Então, por exemplo, esse lado aqui, praticamente tá tudo grande. Quem lembra da pantalona rosa? Tem a preta também. Essa daqui, lindíssima. Fez muito sucesso no canal. Enorme, gente. Enorme para mim. Então, agora eu vou... Chegou a hora de tirar. Só dobrei elas aqui de qualquer jeito para posicionar. Claramente, temos uma paleta definida aqui. Essas duas são leggings. Então, elas são só pra inverno, frio, enfim. Essa daqui tem que ajustar. Mas eu vou manter ela aqui por enquanto. Porque eu quero gravar um vídeo pra vocês antes disso. E essa daqui, eu não sei. Tô em dúvida se eu mantenho ela ou não. Mas por enquanto, deixei aí. Porque, por enquanto, tá com espaço. Então, assim, eu tenho vários, talvez. E tem ali algumas que eu tirei. Chega a dar uma dozinha, assim, porque eu gosto muito delas. Mas não tenho o que fazer mais. Então, eu realmente tirei. Daí de calça, eu tirei essas aqui. Gente, ao longo do ano, eu fui tirando algumas peças, tá? Que elas não estão aqui. Mas, no geral, eu tirei essas cinco. Quem lembra dessa daqui, a setinada, a coisa mais linda. Nossa, amava essa calça. Experimentei ela agora há pouco. Tá enorme, gente. Enorme. Não tem o que fazer. Essa daqui é uma calça que eu comprei ela. E quando eu comprei, ela ficou super apertada. Daí, eu fiquei com um dó de desapegar. Não tava no processo de emagrecimento ainda. Mas, né? Sempre fui muito apegada. E aí, durante o meu processo de emagrecimento, eu vi ela no meu guarda-opas e pensei, Ah, será que serve? Gente, serviu. Eu usei, acho que, duas vezes. E agora, ela já está enorme. Logo, também, eu fui passando numa transição. Eu não tava mais usando tantos coloridos. Então, eu acabei não aproveitando tanto ela na época. Essas três calças aqui são iguais. São de um vendedor nacional. Muitas de vocês gostam muito dessas calças. Sempre que tinham comentado, ó. Dessa Meim. Essa daqui foi a primeira que eu comprei. Essa cor lindíssima. Vocês piraram nessa calça. Na época que eu comprei. Só que essa daqui é no G3, se eu não me engano. E ela... Durou pouquíssimo comigo, é. No G3. Deve ser algo como um 52, talvez. E essas aqui são no G2. Hoje eu tô usando 46, dependendo da peça, 48. Então, essa aqui deve ser um 50. Essas duas aqui. Então, essa preta aqui, eu ainda uso ela. Eu uso com cinto. Fica enorme. Fica parecendo um saco de batatas. Mas eu uso porque eu sou muito apegada a essa calça. A rosa eu perdi a usar um pouco mais. Mas justamente porque eu passei mais pra linha dos neutros, assim. Mas elas... As duas são do mesmo tamanho. Então, a preta. Eu ainda tô aqui olhando pra ela pensando. Ai, será se... Será se... Não sei. Vou ver. Vou ver se dá pra diminuir. Tirando o bolso. Não sei, gente. Mas essas aqui vão para a linha dos desapegos. Eu terminei a arara e a cômoda. A princípio, se precisar tirar mais coisas, terei de tirar. E agora, eu acho que eu vou guardar aquela pilha de roupas. Assim vocês não vão conseguir ver, né? Que é dos vídeos de comprinhas que eu tinha gravado. São todas roupas novas. E... Ai, eu tenho que colocar elas agora. Ah, acho que agora que abriu um espacinho, dá pra colocar. Que daí, eu tiro aquilo lá da minha frente. Temos aqui as roupas que vão sair. E aí... Não sei pra onde eu vou. Terminei a arara e a cômoda. Guardei aqui as pecinhas que faltavam. Agora eu vejo que sou monotemática, né? Um monte de marrom aqui, um pouquinho de branco. Duas pecinhas verde. Um pink lá perdido lá atrás. Um lozinho aqui também. Daí também terminei a arara já. Fui teoricamente pelos mais fáceis. E agora falta o guarda-roupas. Mas... Eu já estou super cansada. E acho que esse vídeo também já tá bem grande, né? Não sei na hora aí da edição. Então, eu vou fazer esse vídeo em duas partes, tá? Pra vocês também não se cansarem. E eu também já tô bem cansada. Acho que vou continuar só amanhã. Tá ficando escuro também. Então, espero que muito que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se inscrevam no canal aqui. Os próximos vídeos serão aí bem voltados aí pra essa minha mudança de estilo. Começando aí pela questão do guarda-roupas. Tem vários vídeos de comprinhas novas aqui. Que vai ter as peças que me representam mais agora. A gente muda, né? É normal do ser humano mudar. Esse ano também as tendências foram mais voltadas pra neutralidade, né? Pras peças mais neutras. Eu acabei me encontrando muito nesse estilo também. Então, deu pra ver, né? As cores, assim, o antes e o depois. Tudo que mudou aqui em mim mudou por dentro e por fora também. Então, quero fazer alguns vídeos sobre isso. Se você tiver alguma pergunta, quiser deixar aí embaixo também. Posso, de repente, fazer um respondendo perguntas referente a esse processo. Mas, vou começar a falar um pouquinho mais sobre isso aqui no canal pra vocês. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Beijo. Deus abençoe. E aí